Oi gente, 21 de outubro, último dia da Mostra Manifesto. Hoje começamos com o segundo encontro de parceria entre TV Serrana, Magnífica Mundi e Fique UFG. E o making of foi lá registrar. Eu faço parte do coletivo Magnífica Mundi, a gente trabalha em uma área de cinema lá, o Cine Mundi. E a gente veio participar da reunião hoje, que é um encontro entre diversas instituições de Cuba, de Portugal e da USP e da UFG. Entre as coisas que nós queremos estão as realizações de festivais como esse que aconteceu hoje. E promover esse intercâmbio de conhecimentos, não só de pessoas, mas de conhecimentos. Acho que a Mostra é ampla, ela é um ciclo que nos fortalece numa perspectiva de concepção do audiovisual participativo no cinema e da formação de jornalistas, porque não afirmar esse compromisso. Depois tivemos quatro filmes. Na Mostra Goiana, Discursos e Desconstruções. E a retirada, a gente acreditava ser pela madrugada, né? A gente achou que eles não iriam expor essa agressão contra a população. Só que foi oito horas da manhã. Eu vim nessa sessão do Evante de Resistência porque eu queria ver os filmes do Lorival. Aí aproveitei e vi os filmes novos que a galera aqui de Goiânia está produzindo. Interessante como esse tema segue recorrente, né? O tema da violência social, das desigualdades. Um mês numa cela com médicos e psicólogos examinando a gente, dizendo que a permanência ali era pra ver se a gente trazia alguma doença de rua e pra se habituar de novo com a rotina. A gente vai começar agora a nossa última mesa de discussão do Manifesto. O tema é como formar para a liberdade e a transformação. O campus da Goiás, temos aí três alunos nossos, a Yolanda, a Morgana e o Rafael. É um campus muito novo, fez cinco anos recentemente. E o curso de cinema começou em 2014, né, Morgana? 15. 15. É uma escola gratuita, pública, de uma formação ampla, que associa os aspectos formativos teóricos, conceituais e os aspectos práticos. No momento que o país atravessa, que é de uma conspiração contra o trabalhador, formar para o trabalho já é um ato em si de ousadia e coragem. Muitos setores dentro da própria universidade questionaram a existência de uma disciplina chamada diversidade, cidadania e direitos. Talvez essa disciplina seja uma das poucas disciplinas que venha na contramão, por exemplo, desse discurso hegemônico e que talvez viabilize essa formação crítica do aluno. Se ogramos sembrar nos estudiantes essa voracidade de conhecer e que seja transcultural todo, e cada uma vai admitir sua própria leitura. Isso é o que aspiramos, de alguma maneira, que em Cuba estem os estudantes, e não só estem, mas que estem acompanhados de um pensamento político detrás. Não todos os jovens que cursam talleres em televisão serrana têm a possibilidade de quedarse trabalhando em televisão serrana. Se cream os grupos alternativos de creação audiovisual. E então, eles investigam temas e os apresentam ao grupo de creação de televisão serrana, onde se aprueba e se procede, então, a firmar. O professor, a base que nos vai ensinando, nos vai ensinando o significado, para que nós não tenhamos uma ideia do que nós estamos cantando e saber o que estamos fazendo, porque se você canta ou baila e você não sabe por que está bailando e está cantando, não tem sentido. Adorei a sessão, a sessão do trabalho da TV serrana, feita com esse esmero, que é a participação da comunidade, trazendo uma forma aparentemente simples, de uma delicadeza que parece que o nosso mundo capitalista perdeu. Talvez, que pare a gente, como eu amarei a minha reação. É, ó, eu vou em ponto. Vou filmar mesmo. Você fica com as mãos muito vazias? É. Eu vou diminuir muito isso aqui. Eu vou falar só os nomes da equipe, sem função. Agora, essa amostra de filmes brasileiros e cubanos passa uma nova etapa. No mês de dezembro, levaremos as produções de Goiás para o Festival de Cinema de Havana. Aí sim, cumpriremos com o propósito de ultrapassar barreiras físicas e ideológicas. E a gente vai encerrar com o filme Brás Cuba. E esse encerramento, acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente quer fazer, que é esse intercâmbio, essa amizade Brasil-Cuba, porque o filme é feito por dois cineastas, o Orlando Sena, do Brasil, e o Santiago Álvares, de Cuba. Ante tudo, quero agradecer uma vez mais a invitação que se nos fez a nossa delegação para participar com vocês. O afeto, o cariço, são coisas que não se pode medir, mas que sim se sente muito profundo no coração. O resultado da Mostra Manifesto é super positivo. todas as possibilidades de parceria, o acordo de cooperação que a gente tanto planejou construir durante esses dias, eu acho que a gente, com sucesso, vamos tocar para frente, vamos fazer mais manifestos e mais parcerias. seriões. Por que está funcionando? Por que? Por que? Makin' off é makin' off